Salve, salve rapaziada! O colecionador na área aí deu treta com o novo Hellbolt Genesis que foi lançado pra Mega Drive recentemente e assim, eu vou falar nesse vídeo um pouco da minha opinião, o que eu acho a respeito disso, o que tá acontecendo nessa cena e sim, o desenvolvimento desse jogo, ele foi cancelado e teve um efeito manada eu vou colocar pra vocês aqui na tela, né, o que o próprio criador, ele pegou e postou então vamos dar uma olhada aqui, é o Hill Gamer, ele pegou e postou assim decidi cancelar totalmente, de forma permanente, o desenvolvimento do Hellbolt Genesis hoje é um dia de muita tristeza, mas foi uma decisão em consenso com todos os envolvidos no projeto agradeço a todos que acompanharam com carinho a trajetória, vocês foram maravilhosos colecionador, mas o que tá acontecendo? Bom, recentemente foi anunciado, né, lançou aí o Hellbolt Genesis inclusive, a gente jogou ele demais no Fogo no Cachorro 6, o Encontro do Novo Feto, né, foi um jogo que roubou a cena e assim, esse jogo ali, ele tá sendo um port ali pra Mega Drive ali, que tá simplesmente incrível só que lá no AliExpress, a galera já pegou essa ROM, né, demo e já colocou pra vender, né, e meio que os criadores não gostaram não curtiram muito isso, né, e aí a gente entra nesse ponto aí é... você acha que é certo a galera pegar e vender, né, pode ser uma empresa brasileira, pode ser uma empresa americana pode ser uma empresa chinesa, pegar a ROM e colocar pra vender? bom, vamos por partes, uma vez que você disponibiliza a ROM, ela, ela se torna de domínio público por quê? Porque você não tem mais o controle, todo mundo vai ter acesso a ela e cada um vai fazer o que quer bom, é de muita inocência os próprios criadores acreditar que ninguém vai pegar e vai vender é... é... o cartucho deles, né, assim, a galera vai fazer isso, vai ter uma galera que vai inclusive, principalmente se for o pessoal de fora, que aí o cara vai pensar duas vezes ele vai pegar, vai pegar o cartucho, vai colocar pra vender e vai ter sim uma galera que vai consumir esse tipo de produto, né, e o que pode ser feito é... é... ao longo é... dessa trajetória de criar um jogo e postar ele de graça, né, e impedir que as pessoas não vendam esse trabalho é... que você fez com muito esforço, bom, não tem nada que impede isso, tá é... é praticamente impossível, uma vez que tá na internet, né, é... é de todo mundo não é mais de ninguém, é de todo mundo, só que assim, é... outros projetos também esse não é um caso isolado, tivemos outros projetos, eu vou colocar aqui na tela que é o... o Tartaruga, Tartaruga Ninjas, o Shard of Revenge que fizeram uma versão hack maravilhosa, é... desse jogo dos Tartarugas Ninjas só que em Street of Revenge, em específico, esse jogo aqui, ele foi um dos mais... é uma das hacks mais famosas pra Mega Drive a curto prazo, né, existem grandes hacks memoráveis só que essa em específico, ela é simplesmente sensacional, né, e tipo, rapidamente no AliExpress é... milhares e milhares cartuchos dela já começaram a ser vendidos essa versão hack, os caras fizeram errado? Não, não fizeram, a galera tá aí, né, é uma versão hack vai reclamar com quem? Bom, é... tem mais um outro exemplo antes de eu mostrar esse exemplo, vou pedir pra você que é novo no canal se inscrever e deixar seu like, porque isso ajuda demais, tá? e aí, ó, é... depois do Tartaruga Ninjas, já temos um outro jogo também que pouca gente teve acesso, mas tem uma galera que tem que conhece, né, que é o Mega Man T-Sec Wars eu cheguei a postar um vídeo aqui no canal a respeito desse Mega Man logo no lançamento, falando desse Mega Man com novas fases e tudo mais, né, e a galera também não perdeu tempo é mais um jogo que a galera começou a vender no AliExpress com força e assim, quem conhece vai acabar comprando eu particularmente, eu não curto muito comprar cartucho repro cartucho de AliExpress, assim, por quê? porque eu tenho 13 modelos de Everdrive então não faz muito sentido eu querer comprar um desses cartuchos aí e tal né, inclusive eu tenho os Everdrives perfeitos que eu vendo os cartãozinhos do Everdrive perfeitos eu não coloco mais jogos independentes então só vai com o rack mesmo, né, e os funsets originais referente a essa notícia, tivemos mais uma segunda notícia vou colocar aqui, ó, o Fábio Digital, ele colocou aqui, ó prezados amigos e seguidores devido aos últimos episódios ocorridos sobre o Hellbolt Fatal Fury, né, de Hill Gamer informo que o projeto Altered Bees 2 do Mega Drive está pausado por tempo indeterminado e com viés de cancelamento agradeço o apoio de todos e assim, gente, essa notícia também é mais uma notícia triste por quê? Porque o Altered Bees 2 praticamente está cancelado para a Mega Drive só que assim, agora eu vou dar a minha opinião, né e é claro, é uma crítica construtiva por quê? Porque a gente que coleciona videogame a gente vê, eu já vim de vários cenários eu sou da época do cartuchinho pirata eu cresci com isso e hoje eu vejo assim a galera que está portando olha, não leva mal do que eu estou falando portar jogo ao mesmo tempo se torna uma perca de tempo se você for ficar frustrado se alguém vai vender o seu projeto porque isso vai acontecer a única maneira de você evitar é você fazer igual o Papram fez colocar um chip especial que não roda em nenhum emulador aí você tem até uma vantagem de ter um negócio que é exclusivo só joga Papram hoje quem tem o cartucho original tem até emulador aí que está rodando aí tantos por cento bem mas ainda não está 100% a experiência oficial é essa e o Papram todo mundo vai perder o interesse em ter esse cartucho quando lançar a ROM dele na Steam então assim não tem muito para onde correr se você vai fazer um negócio para Mega Drive Super Nintendo Atari hoje em dia as pessoas que estão nos acompanhando elas jogam por emuladores jogam por Everdrive então tipo assim o pessoal está mais preocupado com a ROM o que é mais interessante para um produtor na hora que ele vai fazer um port ou na hora que ele está fazendo o projeto é ele criar uma campanha de apoia-se uma vaquinha comunitária um projeto algo que faça uma arrecadação que ele consiga erguer um dinheiro até a data de lançamento daquele projeto enquanto aquele projeto está em andamento eu acho que é assim é a maneira que o que o criador o programador ele vai conseguir arrecadar o dinheiro para sustentar o projeto porque querendo ou não você só produzir o negócio não ter retorno nenhum e ver o cara vendendo o seu esforço da sua vida toda é meio que chato mas assim temos que casar o que? o cara ganhar o dinheiro dele ao longo da trajetória de programação porque uma vez que está na internet não tem o que fazer uma vez que a ROM está disponibilizada na internet o choro é livre não tem mais com quem reclamar e aí a gente pode citar também um jogo chamado Peer Solar que esse jogo aqui é um jogo bem cobiçado na época que foi lançado poucos Ever Drives conseguiam rodar esse na verdade era só o Ever Drive X7 que conseguia rodar ele e devido a só ele tem 64 megabits 64 megabits então era um cartucho que era um jogo bem cobiçado Ever Drives comuns só rodavam a demo e aí quem quisesse ia ter que comprar um Ever Drive mais caro ou comprar o cartucho original lançou na Steam cara lançou na Steam cara já era ninguém está mais preocupado com isso não todo mundo vai jogar e na época de lançamento eu fui a primeira o primeiro brasileiro a receber esse jogo Live on Earth inclusive a primeira gameplay do mundo é a minha desse jogo eu recebi com exclusividade do Borracha da Europa Espanha não lembro mas ele mandou para a gente esse cartucho na mesma semana teve gente pedindo para mim fazer a dump dessa ROM para os caras pegarem e comercializar eu falei não não vou fazer isso porque é antiético a galera o cara acabou de lançar mas o que acontece isso aqui diferente de um port isso aqui é um projeto que o cara ergueu um dinheiro arrecadou e lançou para vender depois que ele lança para vender na data de lançamento ele já ganhou o que ele tinha que ganhar já vendeu o que ele tinha que vender e depois do lançamento é colina abaixo e aí vai descendo por quê? porque ninguém vai querer jogar mais ninguém vai querer mais comprar o original vai querer baixar a ROM para jogar aí um ou outro ali uns pingados vai querer comprar o original mas é interessante os programadores de hoje em dia não se frustrar tanto e procurar fazer um esquema desse aqui ah colecionador um esquema desse do Patreon é muito mais caro é muito mais difícil muito mais complexo e tal mas assim eu acredito que o Patreon ele deu certo não tem emulador para ele não é qualquer pessoa que consegue jogar esse jogo e ele tem essa exclusividade agora outros projetos independentes infelizmente eles vão sofrer isso vão sofrer a galera vai pegar no AliExpress vai vender vai pegar a ROM e vai fazer o que quer inclusive se a ROM ela tiver com o código aberto qualquer pessoa com o entendimento vai conseguir mudar então é meio complicado na sua opinião você acha que os caras pararem esse projeto seria uma boa? será que não seria interessante a equipe procurar uma outra solução de colocar uma trava na ROM? será que é possível? será que é muito caro? será que é inviável? bom, dessa parte eu entendo só sei jogar mesmo mas eu fico muito triste porque o projeto ele foi cancelado a gente como eu disse a gente chegou a jogar num evento e foi simplesmente sensacional a ROM mano roubou a cena e todo mundo jogou esse novo Fatal Fury para a Mega Drive que ficou lindo demais ficou um porte eu já joguei muitos e muitos jogos hack jogos homebrew jogos ports com mecânica tudo zoada jogo de luta esse é o primeiro em 10 anos e é perfeito a gameplay eu espero que a equipe possa retornar esse projeto futuramente assistiu esse vídeo até o final digita a palavra MD e põe a sua opinião no comentário você acha que a galera ainda vai continuar vendendo no AliExpress você acha que a equipe vai parar de de será que eles vão finalizar esse projeto definitivamente eu não sei vou deixar o vídeo aqui de Fortaleza e os últimos vídeos aqui do canal mas vamos ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo Obrigado.